Salve, gurias! Bem-vindos ao canal Jô Pelo Albuquerque. O assunto de hoje é como fazer esse homem te valorizar, fazer esse homem correr atrás, se apaixonar, ficar viciado em você, mas tudo isso sem fazer joguinho, sem usar truquezinhos, sem fazer diquinhas, sendo uma mulher maravilhosa, uma mulher poderosa, uma mulher dominadora. O grande desafio nesse vídeo, hoje, pra mim, é conseguir entrar na sua cabecinha e deixar que você compreenda, fazer com que você entenda a mensagem que eu quero passar pra você no vídeo de hoje. Seja muito bem-vinda, eu sou uma autoridade em conquistas. Meu nome é Jô Pelo Albuquerque, o meu novo site é jôpeloalbuquerque.com.br, você é muito bem-vinda também. Estou com o novo curso mulherdominadora.com.br, canal no Telegram, e pra você também que está dizendo, Jô, eu não estou recebendo as notificações, às vezes, meu amor, quando você clica no sininho, você esquece de clicar em todas, aí você recebe todas as notificações, tá? Quer falar comigo, consultorias, dúvidas, tudo mais? Aqui embaixo também tem o contato pra isso. Olha só, vamos lá. A primeira coisa que eu quero lembrar a vocês, e que é muito importante, é que durante todos esses anos, e nós estamos já agora em 2020, 2020, é o terceiro ano que eu já estou junto com vocês. Em três anos, e mais de um milhão de mulheres de credibilidade, quem me acompanha desde o princípio sabe muito bem qual é a minha preocupação. O empoderamento da mulher, o posicionamento da mulher. Eu não estou aqui pra ensinar você como é que você faz um sexo oral, sabe? Embora eu também traga esse conteúdo. Mas eu digo assim, não estou aqui só pra isso. Eu não estou aqui só pra dizer pra você, ah, faça meia dúzia de truques e pegue um cara. Nós não estamos falando também só disso. Ah, não sei o que, não sei do que, pra você ser uma melhor amante. Ah, não sei do que, não sei do que, faça isso, faça aquilo. Primeiro que eu não digo pra você fazer nada. Eu passo sugestões pra quem faz é você, tá? Então o que eu quero dizer pra você? É um canal onde nós conversamos sobre a atitude que faz com que a mulher volte a mostrar o grande valor que ela tem na hora da conquista e não mais esteja à mercê, ali disponível pra que o homem chegue. Não é assim. Então quando a gente fala de alguns truques, joinha é válido. Quando a gente fala de algumas dicas, joinha também é válido. Usamos a persuasão, claro, nós também estamos aí pra conquistar. Mas, mas, o problema é mais embaixo, é mais interno, é lá dentro. É na autoestima, é na autoconfiança, é na mulher de verdade, de alto valor. E é isso que eu vou falar pra você agora nesse vídeo. Como você faz um homem te valorizar? Como você faz um homem se apaixonar e viciar em você sem que você use truques? Então vamos lá, você vai usar atitudes. Posicionamento. E vou te explicar por quê. Quando você fica baseado apenas em truque, apenas em joguinhos, chega um momento em que você mesmo fala João, eu não aguento mais fazer joguinho. Eu não aguento mais fazer esses truquezinhos. Eu tô cansada disso, eu tô cansada daquilo. E eu entendo você, porque realmente é cansativo. Mas, num determinado momento dentro dessa relação com esse cara, você mesmo vai cansar de tentar fazer tantos jogos e ele vai perceber que você tava jogando e a coisa desanda. Porque aí você vai ser você e a coisa, você não tá preparado. Por isso que eu vou te falar, você tem que entrar numa relação sendo você honesta naturalmente. Seja você naturalmente já posicionada e daquela forma. Chegou na relação com o cara, você vai ser dona do seu nariz. Você vai investir no seu trabalho. Vai investir na sua independência. Vai investir nos seus valores, no seu amor próprio, na sua beleza, na sua competência, nos seus posicionamentos. Gosto disso ou não gosto daquilo. Sabe por quê? Porque você vai passar o recado pra ele curto e grosso. Eu vou arrumar um tempo pra você na minha vida. Não, eu não estou colocando você como o principal da minha vida. Eu não estou parando a minha vida pra viver contigo. Esse é o grande posicionamento que as mulheres esquecem. Esse é o grande posicionamento. Porque você fala pra mim, Jouber é o homem da minha vida. Eu quero esse homem pra mim. Eu não vivo sem ele e por aí vai. E vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Então quando você chega querendo fazer jogo pra conquistar apenas esse homem da sua vida, tá jogando. Não é você. E quando você para de jogar, ele vê a fraqueza e a mulher sensível que é você. E aí ele cai matando e você sofre. Então quando você já chega naturalmente sendo poderosa, você já está segura. Ele já conheceu você. Tipo assim, poxa, é gata, é bonita, é independente e está me dando uma chance de eu fazer parte da vida dela. Aí você tem o tempo pras suas amigas, tem o tempo pras teus filhos, tem o tempo pra você, que é importante, pros teus estudos, pro teu crescimento e tem o tempo pro boy. Tá entendendo? Você não para a tua vida por causa de boy. Essa é a essência que eu quero passar pra você. Será que você está me entendendo, Dileuza? O boy, ele tem que entrar na tua vida como uma nova amiga, como um novo desafio, como um novo trabalho, como um novo lazer, como uma nova sensação, como uma novidade. Não como o prato principal. Ele está ali, batalhando pra ter destaque na tua vida. Mas você não pode dar tanta moral pra esse cara já de cara na tua vida. No sexo, meu amor, por que que no sexo também é importante? Porque, Dileuza, você já está vivendo num mundo agora, moderno, onde você pode fazer sexo, virar as costas e falar assim, foi bom pra mim. Não precisa mais você se submeter Ah, mas se fizer sexo ele vai embora. Ah, mas se fizer sexo eu sou fácil. Ah, mas se fizer sexo isso, mais e mais e mais. Não. Você, seguindo a tua linha de mulher dominadora, de mulher segura, de mulher naturalmente poderosa, você já colocou esse homem como uma opção. Pra divertir, pra ver no que vai dar e pra dar uma oportunidade. Você faz o teu sexo com ele de boa, se ele quiser continuar, que continue. Se ele não quiser, o problema é dele, Dileuza. Sabe? Você tem que mostrar pra ele, tipo assim, cara, não é porque você me procurou mais uma vez ou menos de uma vez, que eu vou continuar sinalizando que eu quero a hora que você quiser. Se me der vontade, se você merecer, se isso e se aquilo, eu volto a fazer amor contigo. Porque eu decido a minha vida, porque eu me amo acima de tudo. Você começa a botar limites. Deixando bem claro, se o sexo não segura homem, também não segura a mulher. Simples assim. Sabe? Começou a querer te controlar, começou a querer falar isso, ABCD ou impor alguma coisa, você tem que falar, ô bonitinho, vou falar uma coisa pra você. Você é um cara bacana, bonito, bom de cama, lindão, fofinho, porém, me respeita. Que eu estou te respeitando. Sabe? Coloque limites desde o início. É como eu digo lá no meu curso www.mulerdominadora.com.br O grande problema do relacionamento que as mulheres estão sofrendo é porque elas estão lá na frente querendo tomar atitude. E o problema não é lá na frente e nem no meio. O problema é no início, na hora do start, na hora do começo. Porque ali no começo você já tem que botar as manguinhas de fora quando ele quer botar também as dele. Ali você tem que dizer, ô meu bonitão, menos, bem menos. Me respeite. Se impor, se colocar no teu nível. Dizer de bonitão não é por aqui. Acho você fofo, acho você maravilhoso, porém, porém, ó, tá? Cada um no seu quadrado. Eu respeito você, eu tenho as minhas amigas, eu tenho o meu jeito de ser, de falar. Não que mais tarde não faremos algumas concessões. Mas é muito cedo pra você querer me dizer se A, B, C ou D é isso que tu quer ou não. Você tem que ser um desafio pra esse cara o tempo todo. Porque o que que acontece? Quando é demais, quando você tem entregue demais a ele, existe uma brincadeira que no interior as pessoas falam, por que que eu vou comprar a vaca se o leite é de graça? Pensa comigo, por que que eu vou comprar a vaca se o leite é de graça? Por que que eu vou casar se eu tenho essa moeda na minha mão na hora que eu quero? por que que eu vou me importar com ela se a hora que eu faço assim ela tá na minha mão? E aí você não tem valor. Aí você vira a bijuteria. Você tem que ser sempre um desafio pra ele. mas o vídeo que eu tô te ensinando aqui é atitude. Você trabalha a tua imagem, trabalha o teu emocional, trabalha a tua consciência, trabalha teu corpo, teu espírito e se apresente pra vida, não só pra homem, porque você não tá fazendo nada disso por homem, você tá fazendo isso pra você, mas não só pra homem, mas pra trabalho, pra vida profissional, pra tua vida como mãe, como esposa, como ser humano. esse vídeo até mesmo pra mulher casada voltar a se impor e dizer olha, bonitinho, tô contigo, né? Mas me respeite, vamos botar a casa em ordem. E aí você volta a ter autoconfiança, autoestima a se valorizar. Tá? Preste bem atenção, não permita mais sofrer por causa de calça caída. E repito pra você, fazer truque, fazer joguinhos, fazer isso, fazer aquilo, é fácil. agora, tomar uma atitude nova, mudar a tua vida, não é fácil. E você vai ter um grande desafio, porque é muito mais fácil você correr pro meu consultório, se eu já me faz uma consultoria, me ajuda a conquistar esse homem, é muito mais fácil eu te dar umas 10, 15 dicas, e, né? Mas, e como é que faz? Depois de conquistar, como é que é a atitude? Como é que eu levo? Entendeu? Então aprenda a mudar, aprenda a virar esse jogo, e você ser a poderosa em todos os aspectos da tua vida, tá? Tá fazendo isso? Tá com dúvidas? Aqui embaixo, nos comentários, você é muito bem-vindo. Aquele beijo, paz. Paz.